Estamos chegando aqui, local bem na área rural mesmo, as árvores fechando, fazenda aí da época colonial, está logo à frente. Ali é a antiga fazenda São João, tem o casarão lá, olha isso, o morcego, plena luz do dia, pendurado. Bom, nós já entramos ali nos porões, agora nós vamos subir as escadas, vem comigo. Você vê as grades aqui embaixo, não tinha como fugir. Bom pessoal, beleza? Marcel Jurado aqui fazendo mais um FPV bacana para vocês. Pessoal, hoje o voo vai ser numa fazenda histórica que tem aqui no interior de São Paulo. Essa fazenda é da época do café, ela tem o seu casarão antigo, que está em ruínas, ela tem a igrejinha. O local é muito interessante, vou filmar tanto por fora, mostrar a região para vocês, como vocês sabem que eu faço com o FPV, quanto por dentro, vou mostrar lá por dentro os detalhes. Então estamos aí, estamos em viagem, está eu e a Cristina aqui, ela está dirigindo. Vambora! Em 600 metros, pegue a saída a 187 em direção a Nova Luzão. Fala pessoal, estamos chegando aqui, antiga fazenda São João, está lá embaixo, a casinha lá, está vendo? Bem no meio rural, por aqui tem umas colônias dessa fazenda, né? E aí galera, hoje estou aqui, fazenda São João, fazenda São João do Leite, esse é o nome da fazenda, fica aqui na cidade de Nova Luzão, ela fica aqui na cidade de Nova Luzão. Eu vou mostrar para vocês, é uma fazenda do tempo dos escravos, né? Eu vou mostrar para vocês, começar aqui, ó. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal galera, e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma fazenda da época dos escravos. e contar a história de Nova Luzão, uma vila de colonos portugueses que vieram substituir o trabalho escravo no final do século XIX. Olha essa imagem pessoal, em volta aqui, estamos bem na zona rural, estamos aqui na região de Nova Luzão, como eu disse, e eu quero, olha lá, a fazenda está lá embaixo, daqui a pouco eu vou chegar lá. Olha que interessante, tem várias plantações aqui embaixo, não sei do que é essas plantações, vamos chegar mais perto? Eu quero mostrar com detalhes para vocês, tem florestas aqui em volta, né? Que não podem mexer, vamos chegar mais perto pessoal. Pessoal, esta região de Mojiguassu, mais especificamente em Espírito Santo do Pinhal, tinha um quarto de sua população de escravos, cerca de 5 mil indivíduos, olha isso pessoal. Então, essa região aqui, naquela época, no século XIX, tinha aí na faixa de 5 mil escravos, né? Um quarto da população aqui era escravos. Esta é a curiosa história de um português chamado João Elisário de Carvalho Montenegro, ou eu posso dizer também Comendador Montenegro. Olha isso aqui galera, isso aqui são plantações, olha só, vou chegar mais perto aqui para ver que tipo de plantação que é essa. Eu não conheço muito, opa, olha isso, vocês viram o pássaro passando? Meu, a sombra era grande esse pássaro, hein, vocês viram? Rapaz, vamos chegar mais perto aqui para ver. Eu tenho curiosidade aqui de saber que tipo de plantação é essa, e se vocês sabem, se vocês sabem que plantação que é essa, põe aqui nos comentários, eu não conheço muito a respeito, né? Vou chegar mais perto aqui, olha que delícia, cara, voar assim, ó, tá vendo? Que gostoso voar aqui no meio da plantação, meu, muito legal, o drone realmente, o FPV traz essa sensação muito gostosa. Pessoal, antes de continuar essa história, eu tenho algo importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos meus vídeos, dos vídeos aqui do canal, né, e você quer fazer parte dessas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos e históricos, e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para você. Se inscreva no canal agora, para não perder mais nenhuma aventura, e com isso, lógico, vocês vão ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal e faça parte desta grande aventura. Vou chegar mais perto aqui, olha aí, que agora a gente consegue enxergar direito. Vocês sabem? Se alguém sabe que plantação é essa, coloca aí, vocês viram as folhas? Olha lá, tá vendo? Vou chegar mais perto aqui, opa, desceu um pouquinho mais. Rapaz, meu, passo pertinho agora, hein? Meu, vamos continuar, ó, a fazenda está lá na frente, né, e aqui, como eu disse, uma plantação, e eu quero passar aqui no meio das árvores e chegar até a fazenda, que eu quero contar essa história para vocês, pessoal. Essa fazenda que eu vou mostrar para vocês, chama-se Fazenda São João do Leite. Enquanto eu conto a história, né, do Comendador Montenegro, eu quero mostrar essa fazenda para vocês, que é uma fazenda aqui da região de Nova Lousã, e que é do tempo dos escravos, foi construído pelos escravos. Pessoal, a figura central dessa história é o Comendador Montenegro, nascido no município de Lousã. Lousã é uma vila portuguesa do distrito de Coimbra. É um vilarejo medieval de Portugal, olha só as fotos, tá vendo? Realmente um lugar muito bonito. Essa aí é a cidade natal do Comendador Montenegro. E ele, o que ele fez? Ele deu o nome de Nova Lousã, né, em homenagem ao local, né, sua terra natal, e trouxe também a maioria dos colonos aqui, era de Lousã, né, era desse local. O João Elisário de Carvalho Montenegro chegou no Rio de Janeiro em 1840, e ainda tinha 16 anos. Ele fez muito sucesso na carreira como caixeiro viajante, mercador ambulante, né, que a gente conhecemos como mercador ambulante. Ficou muito conhecido na época como o rei dos viajantes, tá vendo? Olha isso, tá vendo? Essa aqui é a estrutura, é uma das estruturas aqui da fazenda. Você vê que ela tá realmente bem deteriorada, eles ainda utilizam os boizinhos aqui, tá vendo? Os boizinhos, eles utilizam ela pra deixar os boizinhos pastando por aqui, né, eles utilizam essa construção antiga. Essa aqui é a parte dos bois, né, onde ficavam os bois. Eu vou mostrar, daqui a pouco o casarão pra vocês, pessoal. Olha ali, tá vendo? Olha o detalhe ali, olha essas paredes, tá vendo essas paredes aí, todas em pedras? As paredes foram feitas por escravos. Olha que interessante. Então, fique aí que eu tenho muita história ainda pra contar pra vocês, pessoal. Em 1867, ele resolveu investir seu capital na compra de uma propriedade em Pinhal, interior de São Paulo, e colocou em prática suas ideias sobre o melhor maneira de se administrar uma exploração agrícola cafeira na época. Olha que bacana. Vou chegar mais perto aqui. Olha isso. Que árvore estranha, né? Vou passar por aqui. E, como eu estava dizendo pra vocês, Nova Lousã foi o nome que ele escolheu por causa da sua cidade natal. Antes dele chegar aqui, era chamada de Fazenda Palmeiras. Olha que interessante. Então, aquela região que eu mostrei pra vocês lá do alto, o nome aqui era Fazenda Palmeiras. Isso no século XIX. Olha só, puxa, mais perto aqui, ó. Essa parte da estrutura realmente tá toda acabada já, tá vendo? Já acabou, o telhado não existe mais, as árvores já tomaram conta, né? Nova Lousã, pessoal, foi importante não só pelo desenvolvimento da agricultura, mas também pelas relações de trabalho que proporcionou na época, né? Inéditas na região que deram uma grande contribuição para a ebulição dos escravos no Brasil. Então, a maneira que o sistema era feito aqui contribuiu muito pra ebulição dos escravos. Vocês vão entender ao longo da história. Olha isso. Quero mostrar essa parte aqui pra vocês. Essa parte aqui, tá vendo ali? Eu tô vendo uma estrutura aqui, ó. Chega mais perto, descer. E você vê que a região em volta realmente tem vários morros, né? Nós estamos bem no meio dos morros aqui, galera. Chega mais perto aqui, ó. Cara, que estrutura é essa? Que coisa, cara. Tira mais perto, toma cuidado. Olha isso. Rapaz. Se vocês conhecem, põe nos comentários. Vocês sabem o que é isso. Pra que eles fazem isso aqui? Pra que fizeram? Isso aqui é antigo. Vocês veem que isso aqui é bem antigo, ó. Tá vendo? E perdido aqui no meio da mata. Olha isso, galera. Realmente muito interessante, né? Se vocês conhecem isso aqui, se vocês sabem o que é isso aqui, põe aí nos comentários. Põe aí. Muito legal. Eles fizeram tipo um... É um quadrado, né? Parece que eles colocavam alguma coisa aí dentro, né? Pessoal, os trabalhos dos imigrantes já vinham crescendo desde que entrou em vigor a lei Eusébio de Queiroz em 1850, né? Proibindo a importação dos escravos nos navios transatlânticos que vinham da África. O sistema que Montenegro implantou aqui foi o de pagamento de salários. Pah, é interessante, né, galera? Coisa impensável na época. Geralmente os colonos vinham com sistemas de parceria, né? Com os donos da terra. Esse sistema de parceria baseava em contrato que faziam com a família, né? Davam a eles um certo número de pés de café para o cultivo, descontando aí as despesas de transportes, adiantamentos que eles pegavam para se manter durante um tempo, né? E os recursos para a instalação inicial. Então, pessoal, a família já chegava aqui com uma dívida gigante. Olha isso. Opa, o que é isso aqui? Meu, isso aqui é um curralzinho. Olha só, chega mais perto aqui, ó. Tá vendo essas pedras empilhadas? Essas pedras empilhadas foram todas empilhadas pelos escravos, tá vendo? Foram todos os moradores aqui. Conversei com os moradores aqui em volta e eles disseram para mim que todas essas pedras aqui foram empilhadas por escravos daquela época. E vocês vão ver daqui a pouco, vão mostrar os porões, né? Tem o casarão muito lindo que eu vou deixar por último. Eu quero mostrar os porões para vocês. Vou chegar mais perto aqui. O que é isso aqui? Olha isso, cara. O que é isso? Parece que tem umas letras aqui, ó. Esse casarão é bem antigo, hein? Olha isso. FSJ19SSL. O que será isso, cara? Não faço nem ideia o que é isso aí. Vamos chegar mais para cá? Quero mostrar essas partes, essa parte de trás. Olha, aqui é um espaço bem grande, né? A parte de trás da fazenda São João. O que é bacana é a caixa d'água lá embaixo. E aqui, peraí, peraí. O que é isso, cara? Meu, não acredito, cara. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ver. Não, não pode ser. Cara, é um morcego. Tem um morceguinho aqui pendurado aqui, ó. Rapaz, olha isso. Meu, ele não se mexe. Cara, não acredito. Cara, esse morceguinho está morto. Não é possível. Olha lá. Rapaz, tem um morceguinho pendurado aqui. Plena luz do dia, né? Muito interessante. Pessoal, como eu estava dizendo, né? As famílias já chegavam aqui com uma dívida gigante nesse sistema de parceria. E esse sistema não atraía muitos colonos que viam da Europa. A principal desvantagem desse sistema era a incerteza de lucros que os colonos iam ter. Com isso, prometendo um salário fixo, essas desconfianças acabavam. E este é a parte de trás do casarão, né? Do casarão aqui da fazenda São João do Leite. Olha só que bacana. Está vendo ali? A gente consegue ver algumas coisas lá dentro através do vitro. Está vendo? Daqui a pouco, até o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês tudo lá por dentro. Eu entrei aí dentro. Eu vou mostrar cada detalhe e agora eu quero mostrar para vocês aqui por fora. Os detalhes aqui por fora. De uma maneira que só o drone realmente consegue proporcionar. Está vendo? Tem umas vegetação aqui cobrindo os telhados. Opa! Olha essa janela que interessante. Bem comprida, né? Até parece que eu vi um negócio branco ali. O que será? Acho que não era nada não. Continuar aqui, está vendo? A escadaria. Tem uma escadaria. Olha a arquitetura. Olha só que bonita essa arquitetura, galera. Está vendo? Ali você vê a porta, os batentes, né? Você vê as portas em arco, cara. Realmente muito bacana. É realmente um tesouro aqui perdido aqui no meio da zona rural. E agora eu quero mostrar para vocês. Está vendo essas janelinhas aqui? Está vendo? Essas janelinhas, pessoal, são as grades lá do porão onde ficava a senzala. Isso mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar com detalhes para vocês. Pessoal, se dizia que Nova Lousã era, antes de tudo, uma família do que uma colônia. E isso a diferenciava de outras propriedades. Olha só. E olha que bacana esse lugar, galera. Vamos chegar mais perto aqui. O próprio imperador Dom Pedro II... Opa, opa! Rapaz! Meu, vocês viram? Cara, estou fazendo jardinagem aqui nas plantas, cara. Quase, cara. Quase o drone cai aqui. Pessoal, o próprio imperador Dom Pedro II visitou Nova Lousã. Apesar da visita e do parente interesse, o governo não chegou a estimular. A continuidade do projeto. Eu vou mostrar para vocês agora uma foto do Monte Negro. Uma curiosidade, está vendo? Eles têm uma biblioteca no nome dele. Está vendo? Hoje existe uma biblioteca municipal com o nome do Comendador Monte Negro. Olha só a importância que ele teve, né, galera? Como eu estava dizendo, o imperador Dom Pedro II visitou esse local. Toda essa iniciativa colocava Nova Lousã em uma situação de contraste comparando com as outras fazendas. Olha só. Olha que bacana. Está vendo ali, pessoal? Essa lajota. Olha só, de época. Está vendo? É o que sobrou. Meu, é o que sobrou daqui da... Você imagina que isso aqui era tudo revestido com essa lajota, né? Aqui em volta. Imagina como não era lindo. Como eu estava dizendo, a colônia aqui era uma exceção. Que despertava reações contraditórias. Tanto no governo, como em outros fazendeiros da época, né? Vamos seguir aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha só que bacana. Olha que bacana, galera. Olha como era grande esse quintal. E lá no fundo a gente consegue ver, está vendo? No meio das árvores, né? Veis que surge a igrejinha, galera. Olha só que bacana. A igrejinha. Antigamente, todas as fazendas, essas fazendas antigas, geralmente tinha a sua capela, a sua igrejinha. E aqui não ia ser diferente, né? Olha só que bacana. Vamos entrar lá dentro? Vamos? Vamos lá? Não. Daqui a pouco eu entro. Eu vou entrar, vou mostrar cada detalhe para vocês, mas não com o drone. Então, fiquem aí que vocês vão ver. Pessoal, muitos daquela época duvidavam que essa aplicação em grande escala fosse viável. Duas décadas depois da implantação, o sistema salarial proposto por Montenegro ainda tinha pouca aceitação na província de São Paulo. Olha que interessante. E não inspirou seguidores. Então, o pessoal não queria, eles preferiam realmente aquele sistema de parcerias, né? Prevaleceu mesmo o sistema de parcerias, então. Que mais tarde evoluiu para empreitada. Isso mesmo, empreitada. E aqui, essa aqui é a parte da colônia. Esse outro lado. Pode ver que eu passei para o outro lado da rua, né? Aqui ficava a colônia aqui da fazenda. Olha só que legal. Então, aqui quantas famílias moraram aqui, né? Que vieram lá de Lousan, lá de Portugal. E chegaram aqui, tentaram construir realmente um mundo novo, né? Olha que bacana. Realmente eu me ponho no lugar e fico imaginando essa situação, galera. Realmente é muito louco, é muito legal isso, gente. Por isso que eu gosto de lugares antigos. Eu realmente me ponho aqui no local e imagino nesse tempo. Olha só, chegar mais perto aqui, mostrar com detalhes aqui. Tá vendo? São várias casinhas, né? Tá vendo aqui? Chegar pertinho. Será que tem alguma coisa aqui? Não, não, tá vazio. Tá tudo vazio. Opa, opa, tem uns cavalinhos ali, ó. Tá, tá. O pessoal coloca cavalo aqui pra pastar, ó. Tá vendo? Olha que bonito esse cavalo. Rapaz, não vamos atrapalhar eles não. Vamos seguir, vamos continuar. Pessoal, se vocês ainda não curtiram esse vídeo, parem agora. Dê uma pausa agora e aperta o joinha, que é muito importante pra gente. Se vocês estão gostando dessa história, aperta o joinha, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Tá vendo? Aqui a casa do lado é os vizinhos aqui que eu disse que conversei com eles a respeito da fazenda, né? Eles moram bem na frente aqui da fazenda e essa aqui é a frente da fazenda. Olha que interessante. Vou passar aqui por cima pelo portão. Olha essa entrada. Imagina como que não era, né? Naquela época isso daqui, né? Você vê o casarão, o casarão com aquelas lajota que vocês viram, todas azuis. Então, meu, realmente era muito bonito aqui o lugar. Muito legal. E eu quero mostrar, vamos passar aqui, ó. Quero mostrar a região aqui no alto pra vocês. Mas antes vamos chegar pertinho aqui, ó. Olha que interessante. A janela em arco, né? Tudo feito em arco. Antigamente era tudo feito em arco. A maioria, eles tinham muito essa... É que na arquitetura antiga existia muito isso da época colonial. Olha só que bacana. Eu vou dar um zoom out agora. Pessoal, os trabalhadores de Montenegro tinham regulamento a cumprir. Como é natural, mas também eles tinham regime e condições de trabalho muito favoráveis. Não faltava nada em relação à alimentação, saúde, escolas para os filhos e mesmo os trabalhadores. Os colonos aqui eram todos da cidade, como eu disse, da cidade natal Lausanne, né? E uma curiosidade, na época que ele comprou a fazenda, o nome era Palmeiras e era composta por 200 alqueires de terreno. Mas ao longo do tempo, ele foi comprando mais, chegando a dobrar para 400 alqueires. Era 9.680.000 metros quadrados de terra de boa qualidade para a agricultura. Tá vendo? Olha que imagem linda. Aqui você vê ela todinha, ela por inteira, a fazenda por inteira. Você imagina, tem as colônias ainda aqui embaixo. Ela era muito maior, né? Você vê as colônias aqui embaixo. E essa região toda é chamada de Nova Lausanne. E hoje você vê, tá vendo? Aqui tem moradia nessa parte aqui. Com certeza fazia parte da fazenda São João na época. Você vê uma moradia, tem carro ali dentro, né? Então, pessoal, se vocês querem saber o final da história, diante das dificuldades financeiras, Montenegro vendeu sua propriedade três meses antes do fim oficial da escravidão. Então, três meses antes de ser proclamado a Lei Áurea, ele vendeu as terras dele por problemas financeiros. Então, essa é a história do Comendador Montenegro. Muito bacana, né? Até hoje ele é lembrado aqui na região. Realmente muito legal. Pessoal, nós estamos aqui, ó. Tava aqui desde o começo. Muito obrigado por assistir até agora. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. É muito importante pra nós. Tá eu e a Cristina ali, ó. Tá vendo? Todo momento nós tava sentadinho aqui, ó. Fazendo FPV com meu óculos de realidade virtual. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E dá um tempinho. Espera um pouquinho que tem muita coisa ainda. Vou mostrar um vlogzinho lá de dentro pra vocês. Tchau, tchau. Até mais. Vou mostrar pra vocês. Vamos entrar agora. Olha, olha só. Logo na entrada, você já vê. Olha o tamanho dessas... Desse muro, né? Que foi construído. O portão, ó. O portão é bem diferente. Tá vendo? Você vê os detalhes aqui do portão. Tá vendo? Os detalhes aqui do portão. Olha só o tamanho. Olha a espessura desse muro que foi construído, né? Isso aqui foi tudo construído por escravos, pessoal. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tem uma corrente, uma argola de corrente aqui, ó. Aqui eu vou mostrar a frente, ó. Esse é o casarão. Famoso casarão. Tem um vídeo que eu fiz do casarão do coronel, né? Que é um casarão muito lindo também. O pessoal gostou muito. Se vocês ainda não viram, vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem o casarão também da época dos escravos. E esse aqui também que eu tô trazendo, também é da época dos escravos, galera. Olha o tamanho da escada. Antes de mostrar lá, deixa eu só mostrar aqui embaixo. Olha só. Como aquele muro, você vê o tamanho que é essa parede. Olha a espessura dessa parede. Você vê os tijolos, ó. Aqui, ó. A parte do porão. Tá vendo? Então, com certeza, aqui era onde ficavam os escravos aqui na época. Olha só. Eu não vou saber dizer pra vocês que ano que esse casarão. Perguntei aqui pros vizinhos, pros moradores aqui em volta. Ninguém soube me falar, tá? Só me disseram que esse casarão pegou fogo há 15 anos atrás. E depois disso, nunca mais ninguém veio pra cá. Olha só, galera. Aqui é o... O forro. Tá vendo as madeiras? As madeiras estão até... Tem algumas até podres aí. Vocês vão ver que tem parte da casa que tá caindo. Já caiu. Isso aqui não... Tá emperrado aqui, né? Ó, não. Ó. Tá vendo? Olha só. Ainda tem as... Ainda tem os vidros, né? De época. Aqui uns vidrozinhos. Olha isso, galera. Olha isso aqui. Tá vendo? Uma grade, ó. Uma gradezinha. Tá vendo? Realmente... Acredito que aqui era um lugar que realmente ficavam os escravos. Ó, tem outro ali. E aqui tem uma porta. Que porta é essa? Ah, galera. Olha só. Tomar cuidado aqui. Olha isso, pessoal. Olha. A mata. Já quase fechando a portinha. Mais um tempo aqui. Isso aqui a gente não vai mais enxergar. Essa portinha. Vamos ver se a gente entra aqui dentro. Tomar cuidado, né? Se tiver cobra aqui. Estamos no porão do casarão. Olha lá, galera. Casarão. Pode ver que era feito... A base do casarão era feito tudo em arco, né? Olha aí. Toda feita em arcos, ó. As raízes pela parede. E olha só... O tamanho desses tijolos. Olha como era fundo. Essa janela. Por aqui você tem uma ideia. Né? Olha o tamanho disso. Desse porão. Então, assim... Impossível, né? Tentar fugir daqui, né? Não tinha como fugir. Você vê as grades aqui embaixo, ó. Não tinha como fugir. Olha só... A largura dessa parede, cara. Olha isso. E como o outro cômodo, né? A mata tomou conta. O que é aquilo ali? Pera aí. O que é isso aqui? Cara... Parece um prato. É um prato aquilo ali? Será que é um prato de época? Cara, é um prato... Quebrado, né? Um prato quebrado. Olha os desenhos. Desse prato. Tem outro pedaço aqui, ó. Olha isso. Cara, é um prato. Uma louça. Será que essa louça aqui é a louça de época? Olha isso aqui. Olha só o formato dessa janela. Formato de um olho, né? Olha só... O tamanho. A distância. E lá do outro lado você vê... As outras casas, né? Olha isso. Formato. Aqui em cima mais uma porta, né? Que dá pra escada lá embaixo. Olha isso. Olha o detalhe ali. A janela. A árvore nasceu do lado de fora. Olha isso. Entrou pra dentro. E saiu pela janela. Olha isso, galera. Vem comigo. E aqui em cima o terraço. A janela lá, ó. Janela lá embaixo. Que é a visão que nós temos de fora aqui. Bom, pessoal. Já conhecemos ali dentro, ali, ó. O porão da casa. E agora nós vamos subir as escadas pra entrar lá dentro. Vamos subir. Vem comigo. Aqui, ó. Ferro. Olha lá. Que bacana, galera. Os detalhes aqui. O ferro. As madeiras. Você vê que as madeiras ainda estão novas, né? Olha lá. Começando aqui. Pela porta principal. E olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Já começa. Olha como é tudo trabalhado, ó. Olha só que legal. Realmente, se fazia com mais gosto, né? Parece que o pessoal fazia as coisas tanto pra durar bem, né? Durava muito as coisas de antigamente. Como eles tinham mais criatividade, tinha mais gosto. Era tudo mais bonito, mais ornamentado, né? As madeiras. O trabalho que eles faziam nas madeiras. O que será que isso aqui era? Tem um armarinho aqui, ó. Pelo menos o que sobrou do armário, né? Olha lá. Tá vendo? Aqui é a janela. Mais uma janela. Aqui. Um. Uma entrada de ar, né? Olha isso. E olha esses azulejos, pessoal. Olha isso. Olha que bacana. Olha que bacana esses azulejos. Aqui tinha azulejo aqui, ó. Inclusive, tem um aqui. Vê se tem alguma data aqui. Matarazzo, meio de Brasil, 11,79. Olha isso. Tá vendo aqui? Aqui, geralmente, eles colocavam aquelas santinhas, né? É lugar assim pra pôr santa. Se é isso mesmo? Se vocês sabem, coloca aí nos comentários. Aqui, ó. Olha só o banheiro, pessoal. Olha que bacana, galera. O banheiro. Aqui tinha uma pia. Privada. Aqui é o chuveiro. E a banheira, pessoal. Olha isso. Essa daqui é a banheira. Olha que bacana. O que é isso? Olha isso aqui. É um armarinho, ó. Olha que bacana, galera. É um armarinho. Olha só os detalhes da madeira. Olha que legal. Cuidado, né? Com a abelha. Olha as abelhas lá, ó. Olha o tamanho das abelhas lá, ó. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. E aqui embaixo? Rápido. Mas olha isso, meu. Tem uma escadinha aqui, ó. Mas tem um colchão ali embaixo, né? E aqui tá tudo caindo, ó. As madeiras todas podres, ó. Será que dá pra pisar aqui? Será que eu não vou cair? Olha isso aqui. Quantos anos, hein? A madeira pura, cara. E aqui o porão, né? Então eu estou na parte de cima. Essa parte aqui caiu tudo. Então era pra nós passar pro lado de lá, tá vendo? Se tivesse aqui o chão, a gente conseguia chegar do outro lado. Essa aqui é a parte... A outra parte. Pois está caído. O meio aqui, ó. Tá tudo caído. Então não tem como passar de lá pra cá. Então nós vamos desse outro lado agora. Que eu já mostrei pra vocês aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só. Vou mostrar essa outra parte pra vocês. Eu vou. Vamos subir aqui pra ver. Olha isso, galera. Não tem como passar aqui, ó. Ó. Olha a visão que a gente tem daqui de cima. Essa é a visão que temos daqui. E aqui, galera, olha só. Tudo desabado, ó. E olha só aquela janela, pessoal. Olha só que bacana. Olha os detalhes ali dos ferros. Tá vendo? Os ferros ali, ó. No alto ali da porta. Os moradores me disseram que foram os escravos que construíram isso aqui. E ali, ó. A igrejinha. Bom, pessoal, como toda colônia antiga, né? Como toda fazenda antiga, existia na fazenda, existia sempre uma igrejinha, né? E aqui não é diferente. Temos aí uma igrejinha aqui da fazenda São João. E essa aqui, ó. Olha que bonitinha. Nós vamos conhecer agora aqui dentro. Olha só, galera. A igrejinha aqui bacana. As janelas, ó. O patente da janela. Aqui eu tenho o patente da porta. E olha só, pessoal. Olha aqui dentro. Tem até uns quadros na parede, ó. Olha lá. Tem uns quadros na parede, cara. Olha lá, tem uma imagem de Jesus. Os banquinhos, ó. Tem uns banquinhos aqui e aqui. Eles estão jogados, né? Esse aqui é o altar, ó. Olha só o altar. Tem uns vasos aqui embaixo. E aqui, ó. Tem umas imagens. Olha, tem uns ovos aqui, ó. Rapaz, tem umas imagens aí, ó. E o telhado. O telhado. Esse aqui já tá caindo, ó. Essa parte aqui já tá caindo. Mais uma imagem. Outra imagem ali, ó. E outras imagens aqui. E essa aqui, ó. A janela da igreja. Olha a visão que se tem aqui da janela da igreja, galera. Olha isso. Rapaz. Bom, pessoal. Então, ali, ó. É a frente do casarão, né? Onde vocês viram que não tem como entrar. E bem aqui, ó. Tem uma passagem. Aqui é pedras aqui embaixo, ó. Colocada uma em cima da outra. E aqui é tijolo. Feito com tijolo em cima. Olha isso. Olha só o tamanho disso aqui, cara. É meu braço inteiro. E essa aqui é a parte de trás da fazenda. Olha a caixa d'água. Ali o casarão. Parte de trás do casarão. Tá vendo? Já mostrei a região pra vocês aqui. Com o drone. Quero mostrar essa parte aqui, ó. Mostrar essa parte agora. Algo que o... Que dá pra ler aqui, ó. Tá vendo ali? FSJ19. 19SSL. Não faço nem ideia o que significa isso. E o que eu achei interessante, pessoal. É isso aqui, ó. Olha lá. O morceguinho morreu aí, ó. Morreu de ponta cabeça, cara. Aí, ó. Os mosquitinhos em volta dele, tá vendo? Morreu, tá sequinho, ó. Rapaz. Olha, e tem esse espaço. Enorme que tem aqui no fundo da fazenda, tá vendo? Não sei pra que eles utilizavam isso aqui. Né? Olha só o tamanho desse espaço. Bem grande mesmo. E eu achei interessante isso aqui, ó. Ó. Ainda funciona, ó. Olha lá. Funciona ainda, cara. Verão, ó. Verão, né? Estradinha de terra. Aí, ó. Tá vendo? Toda em pedras empilhadas. E os moradores disseram... Conversei com o morador e ele disse que... Foi os escravos, realmente, que fizeram essa construção. Fizeram essa... Olha isso, ó. Tem um... O que é aquilo ali? Tá vendo? Bem ali em cima da pedra. Vou dar um zoom aí pra mostrar direitinho pra vocês. O que será aquilo? Bem em cima da pedra ali, ó. E aqui... Pelo que eu tô vendo aqui, tem um porão aqui também, ó. Olha só. Um porãozinho aqui, ó. Galera, fazenda São João do Leite. Uma fazenda histórica da época dos escravos. Quero agradecer a todos vocês por estar até agora aí no vídeo. Muito obrigado por assistir. E se vocês não são inscritos, se inscrevam aí no canal. Que eu trago sempre um FPV. Sempre um lugarzinho bacana. Tanto lugares turísticos, quanto lugares abandonados, antigos. Como esse aqui que vocês estão vendo. Com muita história. O que eu gosto, pessoal, é de história. Beleza? Então se inscrevam aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.